Salve aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Curte Home Lab com Linux. Se você já perdeu as outras aulas, olhe lá para seguir todo o processo que a gente está fazendo. Nessa aula a gente vai aprender a instalar e configurar de uma forma mais segura o serviço SSH. Para fazer aquela conexão criptografada para fazer acesso ao seu servidor. Nesse caso, para você que está chegando agora, a gente está fazendo uma configuração de um Home Lab com Linux, com Debian, em dois servidores aqui. A gente está primeiro configurando o nosso servidor DNS, que a gente vai fazer com P-Hole. E também um outro servidor que vai rodar em mídias em geral, de backup e tal. Fechou? Então, a gente vai lá para o terminal para aprender como fazer essa configuração. Se você já gostou do assunto, se inscreva no canal e deixe o seu like. Muito importante para mim. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é se conectar via SSH no nosso servidor que a gente tem. O nosso servidor que vai ser utilizado somente para DNS. Então, o servidor DNS de resoluções de nomes, de domínios. Então, aqui, SSH. Eu, se eu não me engano, eu botei o IP na última aula. Como 92168.30.49. Esse mesmo aqui. Então, a gente vai ter que se conectar a esse cara aqui, nesse IP. Então, vou botar aqui, arroba e usuário. Então, a gente criou um usuário lá na instalação. Se você não viu, deu uma olhada aí na última aula, aula 2. A gente criou o usuário Slack Jeff aqui no meu caso. Está tudo padrão, portinha, tudo. Então, a gente vai fazer a conexão. Estamos conectados ao nosso Small Banker. O Small Banker aqui, que eu dei um nome muito bonito. Que ele vai ser, basicamente, somente o servidor de DNS usando o p-rollo. Que a gente vai fazer na próxima aula configuração. Beleza. Ele tem aqui já o servidor SSH instalado. Mas eu não configurei nada. Eu vou entrar aqui como root. E para você fazer a instalação, é muito simples. Pt install. Você pode usar ali open SSH server. Olha, já está na última versão. Mas se não tiver, se instalar. Ou simplesmente SSH. SSH ali, ele já vai instalar e está tudo certo. Então, basicamente, galera. A gente tem dois caras aqui. A gente tem o cliente SSH e o servidor. Então, a gente tem que fazer a instalação de ambos. E daí, a gente consegue conectar, por exemplo, do nosso servidor para outra máquina. E também receber acessos via SSH. Então, cliente e também, no caso, o serviço. O server. Então, a gente já fez a instalação aqui também do cliente que a gente precisa. Ou SSH de aqui. Deixa eu ver se tem também não. Então, é só open SSH server mesmo que você vai precisar. Ok, percebe que ele é bem lento, porque ele é bem limitado. Ele tem só 2GB de RAM aqui. Então, ele é bem limitado esse servidorzinho aqui. Eu limpei a tela aqui. Após isso, a gente vai rodar um System CTL Restart SSH D. Por que isso, Jeff? Porque ele não vai ter o arquivo de configuração SSH D underline config lá em barra etc barra SSH. Então, ele não vai ter esse arquivo. Então, para ter, a gente precisa restartar o serviço. Para ele criar esses arquivos de configuração. Pode acontecer de não ter. Então, aqui a gente restartou o serviço. Se a gente olhar em barra etc SSH, a gente vai ver que tem um monte de cara. A gente vai ter um SSH underline config e SSH D ou D underline config. São 2 arquivos aqui. Um para o cliente, como eu já havia falado, que é para se conectar. E um para o serviço, que é para a gente conectar no servidor. Então, um se conecta, como eu falei, do servidor para outra máquina e um recebe essas conexões. No nosso caso, a gente está procurando por esse cara aqui. Temos também o SSH D ou D underline config.d. O D aqui é de diretório. O diretório, a gente pode adicionar arquivos de configurações lá dentro. E ele não vai se tornar global. Não que não vai se tornar global, mas ele não vai sujar o arquivo de configuração original. Essa é a verdade. A gente pode criar arquivos de configuração separados lá dentro de segurança e tal. Tá bom? Nesse caso aqui, vamos abrir esse arquivo de configuração e não vamos criar um arquivo lá no ponto D aqui. Então, nano, barra e tc, ssh, ssh, d, underline config e a gente vai ter um monte de coisa. Inclusive, o include aqui, ele está incluindo todos os arquivos de configurações presentes nesse diretório ssh, d, underline config, ponto D. Tá bom? Então, ele puxa lá todo o arquivo de configuração que você fizer e terminar com ponto conf, né? Ele vai puxar aqui para dentro. Ele vai puxar e vai incluir essas configurações que você for adicionando. É muito simples, na verdade. Vamos começar, então, trocando a porta. Essa aqui é a parte de segurança, tá, pessoal? A parte de segurança do SSH. Se você não quer segurança, ah, foda-se. A segurança já está bom, está rodando, está bom. Pode já seguir o vídeo para frente. Mas a parte de segurança é muito importante até mesmo dentro do homelab. Porque pode acontecer, cara, de ter uma invasão, por exemplo, do seu computador principal e aí ter acesso para dentro da sua rede, local aí. Pode acontecer. Apesar que o seu homelab está todo localizado na sua casa, por exemplo, está no seu ambiente aqui, não vai ter acesso externo, mas pode acontecer de alguém conseguir penetrar pelo seu computador, por exemplo, ou por qualquer falha que você tiver ali de configuração, pode haver essa penetração. E aí você pode ter alguns problemas aí, tá? Ou até mesmo fisicamente, né? Alguém conseguir um acesso físico e tal, pode acontecer disso. Então, é básico a gente fazer configurações. E também a gente precisa anotar essas configurações, tá? Vamos trocar a porta. Para trocar a porta, a gente tira essa hashtag aqui, ou esse sustenido da frente, ó. Vai deixar assim. Então, porta padrão do SSH é 22. A gente vai adicionar uma porta diferente, tá? Recomendo uma porta aí, por exemplo, 2285, 2276, tá? Se é uma porta mais acima ainda, 4870. Uma coisa assim, tá? Uma porta bem para cima para não ter perigo. Nesse caso, a gente vai botar 2222 só, tá? É uma porta que todo mundo utiliza meio que padrão também, mas dá para utilizar 2222 aqui, tá? Já não é uma porta que é o 22, né? Perceba também o seguinte, quando você altera a porta, você pode ter complicações lá na frente com outros programas, tipo de backup, por exemplo, tá? E usa o SSH para fazer o acesso. Então, você vai ter que configurar esse serviço de backup, por exemplo, para utilizar a porta 2222. Beleza, então configuramos aqui. A próxima parte é não permitir, tá? É o acesso do root, né? Então, permite o root login? No, ele está yes aqui, tá? O que é esse permite o root login? Quando a gente acessa o SSH, SSH usuário arroba servidor ponto com ponto BR, né? Ou o IP aí do seu home lab. Depois a gente vai botar domínios também, né? O usuário aqui, normalmente a gente acessa com o usuário comum, sem privilégios, para depois a gente se logar como root e depois estiver dentro do servidor. Então, isso aqui é inadmissível, tá? Acessar externamente o root assim dessa forma. É inadmissível pelo ponto da segurança. Por quê? Alguém capturou ali a sua senha, por exemplo, a sua chave, ele vai conseguir acesso aí ao root. Tem lógica, né? Então, é inadmissível utilizar o root dessa forma. Apesar que também tem alguns caras, alguns utilitários de backup que utilizam o acesso root, tá? E aí tem que ver o que você vai usar aí, tá? Mas a gente vai desabilitar, por enquanto, o acesso root, tá? Então, vamos deixar aqui. E a gente bota permit root login no. Se ele estiver assim, é só desmarcar também. Se estiver assim, a gente tira o yes pelo no, tá? Então, a gente bota dessa forma. Uma outra forma também que a gente pode utilizar, que é bem-vinda, tá? É permit root login yes. Beleza? Dá para deixar assim também. E logo acima, permite root login e ele está proibindo por password, ó. Dessa forma aqui. Podemos usar dessa forma aqui, tá? Porque, como eu falei, tem aplicativos, né? Softwares como o Backup PC, que é uma ferramenta bem antiga. Eu uso, inclusive, eu gosto bastante até. Eu conheci ela há mais de 12, 13 anos atrás, hein? Se eu usar dessa forma, ele não vai se autenticar via password, tá? Ele vai se autenticar somente via chaves. Então, a gente pode também utilizar dessa forma aqui, tá? Nesse caso, por enquanto, a gente vai deixar como no somente, tá? É só assim. Está de bom tamanho. Próximo cara, que eu gosto de desabilitar também, lá para baixo, tá? A gente vai descer lá para baixo. Ele vai ter aqui, ó. XO4n, tá? Isso aqui é basicamente para ativar no SSH, na conexão SSH, é o acesso pelo... Para ter um ambiente gráfico, né? A gente vai botar No, tá? Isso aqui pode ter falha de segurança. Tudo que a gente for ativando de plugin aqui, né? De opções, ele pode ter falhas, tá? Porque são funções a mais aí que o DIMON aqui vai te oferecer. Então, a gente vai botar como não para não oferecer, porque é um servidor. A gente não precisa de acesso X11 aqui, tá? Então, a gente já tira, corta fora essa parte aqui também. Um outro caso aqui também, mais para cima, que a gente vai ter... Aqui, ó. Max Out Tries e Max Sessions, tá? O que é o Max Out Tries aqui? Nesse cara aqui, tá? Ele vai especificar um número, no caso, o 6 aqui. E autenticações que são permitidas, tá? Antes que o servidor SSH, o SSH de ali, desconecte. Então, máximo de tentativa, 6. Eu posso abaixar esse número para 4, tá? Isso aqui está legal também. Máximas Sessões, eu vou botar 5. Eu vou reduzir para 5, tá? Como que máximo de Sessões, Jeff? Máximo de Sessões SSH ali conectados ao mesmo tempo. Posso botar até duas, tá? Duas, uma. Mas, enfim, você vai perdendo ali sessões, né? Você não vai conseguir se conectar com muitos usuários aí. No nosso ambiente de Home Lab, duas, três, já está de bom tamanho. Você não vai precisar mais que isso. Menos que isso não é interessante, porque às vezes tem algum software de backup. Eu estou batendo bastante nessa tecla aí, principalmente porque quem vai acessar o servidor vai ser usuário de backup. Depois, mais para frente, que a gente vai configurar. Então, três sessões ali está legal para a gente, tá? Três sessões ali, porque pode ser que estamos conectados. O backup vai se conectar para fazer backup, né? O servidor de backup. E aí dá problema, porque já tem um conectado. Então, um é meio complicado, mas três está interessante para a gente, tá? Temos também o Client Alive. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Client Alive. Interval e Client Alive Count Max. Vamos deixar esses dois aqui também. O Client Alive Interval, tá? Ele vai aí... Vai ser basicamente o tempo de inatividade, tá? Para a desconexão automática, beleza? Então, quando você está inativo, por exemplo, ele vai se desconectar automaticamente. Então, ah, você foi... Você deixou aqui o PC conectado para o SSH e saiu para o mercado. Aí, nesse meio tempo, alguém vem, abre ali e vai estar conectado no SSH como o root, imagina. Aí dá ruim, né? Então, é por isso que a gente bota, define um tempo ali padrão para ele cair essa conexão, tá? Então, a gente pode botar como 300 aqui equivalem a cinco minutos. O dobro, 600 equivale a dez minutos, tá? Então, vamos botar aqui 600, dez minutos, tá legal. Para o nosso homelab, quando isso aqui é para fora, é um servidor de fora, uma VPS, um servidor compartilhado. É interessante a gente reduzir isso aqui bem menos. Botar três minutos de atividade, de inatividade, tá? Tá ótimo ali. O Client Alive Count Max aqui, ó. É quantas solicitações ou verificações, né? O servidor SSH vai enviar aí para o cliente, tá? Então, quantas solicitações? Aqui é três. São três solicitações, o cliente não respondeu. Ele vai cair. Então, o limite aqui de cinco minutos, né? Então, cinco minutos bateu, ele vai mandar essas três solicitações. Se não responder, ele vai cair a conexão, tá bom? Então, três, três aqui está um número interessante, tá? Não está um número ruim, não. Vamos deixar como três aqui também. Bom, outra opção aqui legal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para... Nesses cantos. O Password, deixa eu ver se eu acho aqui. Passwords... Aqui, ó. Permitir empty passwords, não, tá? Password authentication, vou desmarcar, vou botar como não, tá? Aqui, permitir empty, né? Basicamente, permitir passwords vazios, tá? Sem nada ali, sem caracteres. Password vazio, só um enter ali, né? Então, a gente não vai permitir isso, tá? Isso a gente pode permitir pela chave SSH. O Password Authentication é basicamente a senha. A gente não vai usar senha. E por quê? Senha é falha, tá? Vamos sempre utilizar chaves para fazer conexão via SSH. Isso é um padrão da segurança e qualquer pessoa que a gente... Você perguntar aí, que for profissional na área de segurança, ele vai dizer que é falho se autenticar por senha, tá? Então, Password Authentication, no, e permitir passwords vazios, também não, tá? Isso aqui é outros dois caras que a gente tem que adicionar. Em contrapartida, vamos usar aqui as chaves, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Authorized Keys File, vou descomentar essa parte aqui. É que ele vai procurar, tá? Pelas chaves lá, autenticadas, né? Que você vai enviar depois para o servidor. A gente vai configurar uma chave, tá bom? Então, vai ser a conexão feita somente pelas chaves, tá bom? E Public Key Authentication, aqui também, yes. A gente vai botar como yes, tá bom? Então, vai ser essa configuração que a gente vai fazer no nosso servidor aqui, por enquanto, tá? Tá de bom tamanho isso aqui, no ambiente Home Lab. Tá? Tá bem legal, bem interessante. Então, a gente já pode deixar assim. Ok? Control. Uma coisa importante, tá? Que a galera usa muito, a galera pega agora, nesse momento, ela restarta o SSH e cai da conexão. Então, não faça isso. Configure tudo primeiro, abre um outro terminal, teste conexão, se não der certo, aí você volta e reconfigura alguma coisa ali que está faltando, tá? Então, nunca caia da configuração e nem restate o serviço, por enquanto, tá bom? Próximo passo, vamos gerar a chave SSH, tá? Que a gente precisa ali para se autenticar via chave. Isso é bem fácil, tá? Bem fácil mesmo. O que você vai precisar é só ter ali o SSH sendo executado na sua máquina, né? Então, aqui está o servidor, tá? E eu vou abrir outro terminal aqui, pessoal. Esse terminal aqui que eu estou aberto no momento. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Ele não é o servidor, tá? Vou botar aqui. Cliente. Cliente, só para você ver que esse terminal aqui não é o servidor. Você vai gerar a chave no seu cliente. Como que eu faço isso, Jeff? SSH-KGEN, espaço, menos T, o tipo ali da criptografia. A gente vai usar RCA, que é bem interessante ela. O tamanho de bits aqui a gente vai usar a 4096, que é a mais forte atualmente, tá? Que a gente tem. A gente tem como adicionar um comentário, espaço, menos C maiúsculo. E eu vou botar aqui, por exemplo, o meu e-mail. Slack.jf.riseup.net Tá? Ficou dessa forma aqui, então. Você está conseguindo visualizar bem aí, né? Vamos dar um Enter. E ele vai começar a gerar essas chaves. Vai demorar um pouco por causa do tamanho da chave, de 4096. Isso aqui você está bem tranquilo pelos próximos anos. Ele está pedindo aonde você deseja salvar essa chave. Tem conceitos de chaves públicas e privadas, basicamente. A gente tem vídeo aqui no canal. Vai estar no card aqui em cima, tá? Dá uma olhada nesse vídeo que eu falo sobre chave pública e privada. Nesse caso aqui, a gente vai especificar onde vai ficar localizada a chave. E o conceito de chave pública e privada, né? Pública é o que envia, é o que manda para os outros. E a privada é o que fica com você guardada as sete chaves. Fechou o que a gente usa para dizer que você é você. Então, o padrão do SSH sempre é o ID RCA. Ele vai ter dois. ID RCA, underline RCA e ID underline RCA. É público, eu acho que vai estar assim, se eu não me engano. Se eu utilizar um outro nome, diferente de ID underline RCA, a gente vai ter que sempre especificar para o SSH, com SSH espaço menos I, aonde está localizada essa chave. Qual é o nome da chave? Tá bom? Para conseguir acessar. Eu normalmente indico para todo mundo, todos os meus seguidores, tá? Essa galera linda, maravilhosa. E utilize sempre uma chave diferente para cada servidor. No HomeLab, pode usar uma chave para os servidores que você tem aí. Quando é, por exemplo, eu tenho uma... Eu trabalho com cinco VPS, tá? Então, cada VPS, cada servidor, eu tenho uma chave diferente para acessar. Eu nunca uso uma chave para tudo. Então, nesse caso, você pode, para fins de estudo, você pode utilizar a mesma coisa. Você pode usar uma chave para o servidor de DNS, CopyRole, que a gente vai instalar depois, e uma chave para o nosso servidor de backup, de mídia em geral, com o Nextcloud, etc. Então, uma chave para cada um pode ser feito assim. Por questão de segurança, é bem interessante, tá? Mas eu vou alterar o nome aqui, tá? Eu vou botar o caminho completo, beleza? Sempre completo. Barra Home. Aqui ele já está até especificando, tá? Sempre no ponto SSH, que é um arquivo, um diretório oculto. Barra Home, barra Slack Jeff, no meu caso. Barra ponto SSH. Barra, eu vou botar aqui o nome, tá? Eu vou botar dns-server. Ou underline RSA, tá? Então, vai ser assim, dns-server-rsa para o meu servidor. Eu já sei o que é. Bota o nome bem específico, tá? Ele vai pedir um password, tá? Você pode botar um password sim, uma senha. E aí, não está se autenticando por senha, mas sim por chave. A pessoa precisa dessa chave ou mais a senha para fazer a autenticação. Você pode usar um enter aqui para ficar sem senha. Ou seja, ele vai se autenticar automaticamente. E você não precisa ficar digitando senha sempre quando você precisar se conectar. E aí, meu amigo, você vai precisar sempre guardar essa chave privada, as sete chaves. Vou deixar enter aqui porque eu não quero usar nenhum password, tá? E ele gerou hoje para a gente, que eu faço de print aqui, dá um SHA256. E ele gerou ali para mim a minha chave SSH, fechou? Se eu agora dar um ls em barra homesackgf.sh, você vai ver que eu tenho, então, o dns-server-rsa.pub e o dns-server-rsa. Esse aqui, tá? Essa chave aqui, meus amigos, é a chave que é a privada. É essa aqui que você vai ter que fazer backup, tá? Faça backup desse cara aqui, fechou? Ou deixe também uma permissão... Que ela está com uma permissão aqui. Deixa eu ver a permissão dela. Ela está com uma permissão... Aqui, RW, tá? Read, write, né? É a permissão de leitura e escrita para o dono. Quem é o dono é o Slack Jeff. Então, é a permissão adequada, tá? A pública aqui, eu vou ter que enviar para o servidor ou copiar o conteúdo dela, porque é a pública. Eu vou, a partir da hora que eu lancei essa chave pública, posso passar para os meus servidores aí. No caso, o dns. Ele vai ver e falar, hum, quem é o dono dessa chave pública? O dono é o dns-server-rsa. Então, guarde esse cara aqui também. Esse cara tem que ter backup, tá? Então, o dns-server-rsa e a nossa chave pública. Se eu dar um cat aqui, vamos dar um les aqui. O more. Opa, tem que ter o nome do arquivo, né? Aí, ó. Nossa chave rsa vai estar aqui, ó. Pública, né? Então, com esse cara aqui, eu copie e depois mando para o servidor. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Ao invés de copiar aqui e colar lá no servidor, que dá para ser feito também dessa forma. Então, eu copiei aqui o arquivo. Aqui eu estou no meu servidor. Se eu entrar agora... Só sei como root. CD.ssh Você vai ver que vai ter um arquivo Autorized Underline Keys, tá? O que é isso? São as chaves que são autorizadas para fazer a conexão, tá bom? Que é as chaves públicas, né? Então, a gente copiou aquela chave. Se eu não tiver esse arquivo, você cria. Mas, se não, a gente abre esse arquivo aqui. E vem aqui embaixo na última linha e copia assim, tá? É melhor a gente botar em uma linha, ó. Só vai jogando para cima assim. Está vendo, ó? Para ficar melhor. Essa é uma forma para se fazer, tá? Está vendo, ó? Ele vai ficar em uma linha que nem essa aqui, ó. Então, tem que ficar em uma linha assim. É a primeira forma a se fazer. A segunda forma é uma forma mais fácil. Então, eu não salvei o documento, tá? Que é a gente vir no nosso cliente aqui. Então, o servidor está nesse terminal. A gente está... É só ver aqui o PS1, né? O prompt aqui, tá? O SmallBanker é o servidor. O TubeFile é o meu cliente, tá? Minha máquina aqui. Servidor DNS e meu cliente aqui. Deixa eu até alterar essa PS1 aqui. Vou botar ela como... Vou botar ela como... Servidor DNS. Pronto. Aí você vai saber que eu estou no servidor DNS aqui. Ok. A gente pode, então, copiar esse arquivo, tá? Muito fácil. Como que eu faço? Eu tenho um comando chamado SSH-CopyID que eu posso enviar essa chave pública, tá? Lá para o meu servidor que eu desejo. Pode ser qualquer servidor do mundo aí, tá? SSH. Nesse caso, a gente vai utilizar a nossa chave ali que a gente fez para o servidor e vai mandar para o servidor DNS aqui, tá? Bem fácil também. SSH-CopyID, tá? Então, SSH-CopyID. Se eu mandar agora diretamente, tá? Como assim, Jeff? Se eu mandar agora usuário-servidor.com ou IP, tá? Pode ser também. 1, 2, .xxx. Ele vai pegar o ID underline rsa, tá? Ponto pub. Sempre é esse arquivo. ID underline rsa. Como a gente fez um arquivo diferente, a gente vai ter que mandar esse arquivo diferente. A gente usa a opção menos ou traço i para enviar esse arquivo diferente, tá? Eu vou apagar aqui. Vou usar traço i. Espaço. O diretório. homesackdjf.sh ID underline rsa. DNS server underline rsa.pub, tá? Então, a gente está especificando qual cara a gente vai mandar. Para onde? Para slackdjf arroba 192.68.30.49 aqui no meu caso. Beleza? Está mandando. Já enviou, tá? Aqui ele já está falando. Acesse para testar. SSH slackdjf. Vamos testar aqui também, então. A gente pode copiar esse cara aqui. Já fala para você. E, olha só. Deu certinho, tá? No caso aqui, ele deu certo por um motivo. Eu vou abrir aqui, então. No servidor DNS, Autores e Keys. Olha lá. Minha chave está lá. Por que ele deu certo aqui, Jeff, diretamente? Não vai dar certo, tá? Não é para dar certo, mas deu certo por um motivo. Como eu tenho essa chave aqui de cima, tá? Tobify, o que que é? É da minha máquina. É do meu usuário aqui que eu tenho. Então, ele está puxando daqui. Se eu tirar esse cara aqui, ele vai só se autenticar pela chave de baixo. E aí, quando eu conectar no SSH, eu vou ter que passar qual chave é, tá? Sempre. Então, quer ver? Vou fazer o teste. Eu vou excluir esse primeiro. Salvei o arquivo. Olha lá. Eu só estou com o Isaac Jeff Arroba Rise Up. Então, a gente já sabe que é do servidor DNS lá. Vou salvar. Sair aqui do servidor DNS, né? Do arquivo. Agora, se eu tentar conectar de volta, ó. Olha lá, ó. Ele vai pedir a senha. Por enquanto, ele está pedindo a senha, tá? Porque eu não reiniciei meu servidor SSH. Ele está pedindo a senha. É só acessar, beleza? Ele vai acessar porque eu não reiniciei o servidor. Mas, para ir direto, eu posso passar antes aqui, menos i, ó. Menos i, homes.djf.sh. E o arquivo lá, dns.serve.rsa, tá? Opa. Esqueci do espaço aqui. Ó, ele acessou agora. Eu sempre digo, na conexão, vou ter que passar o menos i. E a chave, ele é alternativa, tá? Isso aqui é de plano. Sempre você vai ter que usar dessa forma. Como a gente não setou um password, aqui ele se conectou automaticamente. Tá bom? Sempre tem um passe para o SSH a chave aqui. Se for um outro programa, normalmente você vai, não vai precisar passar, né? Você vai botar a chave pública lá e está tudo certo, beleza? Ok. Então, o próximo passo já feito aqui. Só taca a chave aqui. Outro passo, vamos agora restartar o serviço no servidor. A gente está no servidor dns, systemctl, restart, sshd. A gente não caiu a conexão. Aguarde nessa conexão e faça o teste aqui, tá? Ó, conecte no refugio, tá? Então, o 22 aqui já não está funcionando. Vamos fazer o teste aqui sem a chave, ó. Beleza, vou passar menos p2222, que foi a porta que a gente setou lá no arquivo de configuração no início dessa videoaula, né? Ó, permission.dnet, né? Ele está pedindo a chave de autenticação, tá? Então, sempre com as chaves é melhor. Aqui eu vou passar a chave, tá? Conecto no refugio. Então, vou botar menos p aqui 2222. E agora vai conectar, tá? Então, conectou. Então, quando a gente altera lá, a gente vai ter que sempre passar uma porta que a gente setou lá, menos i e qual é a chave RCA, tá? Para conseguir fazer a autenticação, fechou? Aí você está se perguntando, se eu passar, Jeff, a minha pública aqui, ó, não vai dar porque é a pública, tá? Então, ele nunca vai conseguir usar essa pública aqui. Aqui deu erro de permissão, de permissão, né? Beleza. Então, a gente setou ali bonitinho, o restartou tudo legal e você viu que, tranquilo, né? Nosso servidor SSH agora está em pé. Legal, né? Então, agora, seu servidor SSH já está um pouco mais seguro, tá? Que deixar o padrão. Normalmente, a galera deixa padrão ali e fica vulnerável, tá? Mesmo sendo local, fica mais vulnerável. Fechou? Então, agora, você está com o negócio mais seguro. Não esqueça de dar um like se você gostou desse vídeo, tá? Também compartilhe com a galera. Não esqueça os meus cursos, lecjef.com.br. Lá a gente aprende sobre muita coisa relacionada a Linux, tá bom? Abraço e até a próxima aula. Fui!